É isso mesmo, Silvier, nós estamos aqui na região do Parque Santa Cruz, onde na noite de ontem, alguns homens, provavelmente ligados a uma facção criminosa, teriam atirado contra um outro grupo. Eles teriam uma rixa ali, algo contra esse outro grupo de pessoas aqui no Parque Santa Cruz, e eles atiraram contra eles. Um ficou ferido e o outro morreu. Nisso, a Rotam, o pessoal da Rotam, inclusive, está aqui comigo, a Rotam ganhou o ambiente aqui. E quando a Rotam chega, eles fazem o levantamento da informação de imediato. Informações mostravam para eles que esse grupo criminoso, esses faccionados, seriam da região do Spansul, em Aparecida de Goiânia. De imediato, equipes de Rotam se deslocaram para lá. O capitão Daniel Rezende está aqui comigo e vai dar todos os detalhes dessa ocorrência na noite de ontem. Boa noite, capitão. Muito boa noite, Branquinho. Boa noite, Silvier. Bom, equipes de Rotam tomaram conhecimento de um homicídio ocorrido aqui pelo setor Santa Cruz, em que cinco indivíduos e um Logan efetuaram vários disparos aqui em uma boca de fumo da região. Nesse momento, dois indivíduos foram alvejados, sendo que um conseguiu evadir, conseguiu fugir, e o outro acabou morrendo no local. Esse indivíduo que conseguiu fugir foi atendido e foi atendido em um hospital. Bom, imediatamente as equipes de Rotam receberam algumas informações de que esses criminosos, esses autores, eles poderiam estar pelo setor Spansul. Foram então enviadas equipes para esse local. Lá chegando, as equipes policiais visualizaram alguns indivíduos com as características elencadas aqui nas informações colhidas no local do crime. Foi realizada uma abordagem, uma busca pessoal nesses indivíduos e localizado com eles um revólver. Após breve entrevista, esses criminosos que estavam com essa arma de fogo, um revólver, informaram que realmente tinham praticado esse crime contra esses indivíduos aí, nessa boca de fumo, a mando de uma facção criminosa. Desses três, dois haviam participado ativamente dessa ação e informaram onde estaria o veículo utilizado na ação, que era próximo ali de onde foi feita a abordagem. Foi então que os policiais fizeram o adentramento nesse imóvel e lá encontraram mais um dos criminosos que participaram aí desse crime e também o veículo que, após uma busca, uma consulta veicular, foi constatado tratar-se de veículo roubado. Esses criminosos possuíam diversas passagens pela polícia, por homicídios, roubos, furtos e receptação também. Então o veículo era roubado, estavam armados e esse pessoal provavelmente é faccionado, são pertencentes à facção criminosa e já se sabe o porquê eles teriam feito esse ataque a esse outro grupo aí? Bom, esses criminosos que foram presos, três criminosos no total, eles assumiram e pertencem a uma facção criminosa. E esse ataque foi em represália, porque tratava-se de um local ocupado por integrantes de uma facção rival. Então olha só, briga aí entre facções criminosas. A Rotam conseguiu de imediato levantar informações e conseguiu fazer a prisão de quatro indivíduos. Desses três provavelmente envolvidos diretamente ali naquele ato. Ainda assim, tem dois ainda, né Capitão? Isso, exatamente. As equipes de Rotam continuam nas buscas com o intuito aí de efetuar a prisão desses criminosos. Foi acionada também a Polícia Civil que está investigando também com o mesmo propósito da Polícia Militar, ou seja, efetuar a prisão de todos os autores. Restam dois. E aí surge a informação de que haveria um toque de recolher aqui na região do Parque Santa Cruz. Daqui a pouco então a gente volta, Silvier. Nós vamos sair aqui com o pessoal na ronda ostensiva aí de Rotam. Vamos fazer aqui, vamos acompanhá-los no patrulhamento pela região e vamos acompanhar se realmente existe esse toque de recolher ou não aqui. Já já a gente volta, Silvier. Ô Branquinho, eu sei que é pedido demais, porque as pessoas não querem ser identificadas, ainda mais numa situação tão delicada e séria como essa de toque de recolher. Com a Rotam eu tenho certeza que estará tudo sob controle, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Mas se você encontrar algum morador para conversar com a gente, coloca essa pessoa de costas. Vamos saber o sentimento dessa pessoa. Porque às vezes as pessoas que moram em condomínio fechado, sempre num lugar de segurança, não tem esse pavor do pessoal mais humilde tem. Obrigada, Branquinho, pela sua participação. Quer falar alguma coisa, por favor? Bom, eu quero deixar bem claro aqui que essas facções criminosas aí não têm poder aqui no nosso Estado. Nós temos combatido esses criminosos aí com muita força e com todo o rigor da lei. Aqui não tem toque de recolher, né, Capitão? Não, não existe toque de recolher. Inclusive antes aqui dessa reportagem, nós estávamos patrulhando esse bairro, o setor Santa Cruz, e está tudo normal, tudo funcionando normalmente, as pessoas estão nas ruas, sem nenhum tipo de restrição. Não somente a Rotam está tomando conta da cidade, não somente desse bairro, mas toda a nossa força policial. Isso diuturnamente. E quem comanda aqui, quem manda nessa cidade é a lei, a legislação. E quem faz cumprir essa lei é a polícia militar e pode ter certeza que não há risco algum de toque de recolher. E aí Obrigado.